Dia 20 de fevereiro, meus amigos, o que aconteceu de especial nessa data na WWE? 2012, Undertaker tinha acabado de retornar ali depois de praticamente um ano ausente. A última vez que ele havia aparecido na WWE foi no seu combate da WrestleMania 27 contra o Triple H, onde ele vence e depois não consegue nem sequer se levantar. Na semana anterior, ele havia aparecido e dado a entender que desejou uma revanche contra o Triple H para essa WrestleMania 28, mais um combate entre eles. E ele se surpreende com o Triple H tendo se recusado para uma revanche. E aí o Undertaker explica ali então na sua promo que ele precisa dessa luta contra o Triple H, porque o Triple H levou-lhe até o limite na última WrestleMania. E apesar de ele ter vencido, ele precisa tirar essa dúvida. Ele precisa vencer e convencer o Triple H. Porque vamos lembrar, aquela luta dele com o Triple H, o Triple H passa por cima do Undertaker. Ele manda três pedigrees, ele manda tombstone, ele quebra o Undertaker com um spinebuster do lado de fora. Agora, o Undertaker ele ganha com o Hells Gates ali na sorte e depois infarta depois da luta ali. Ele desmaia, ele vai embora de maca. O Triple H parecia que tinha ter vencido. E muito se esperava o quê? Que o Triple H iria querer uma revanche com o Undertaker, porque, pô, eu cheguei tão perto que, né? Agora, na próxima, eu ganho, tenho certeza. Mais ou menos igual o Shawn Michaels pensou. Mas não foi isso que aconteceu. E aí o Triple H vem na sequência pra se explicar ao Undertaker. E falar pra ele, olha, O que nós fizemos no ano passado foi grande. Mas eu fiz de tudo o que eu podia pra poder bater você. Eu utilizei todas as armas que eu podia. E a verdade é que eu não consegui. Eu não tô disposto a novamente tentar algo que eu já vi que não vai dar. Eu fiz o que dava, você venceu, parabéns. Mas eu não posso novamente lutar com você nessa WrestleMania. E aí, indo embora, o Undertaker resolveu tocar na ferida do Triple H. Ele vai e fala. Sabe de uma coisa? O Shao sempre foi muito melhor do que você. E aí, meus amigos, aquilo mexeu com o ego do Triple H, que foi tirando ali seu terno, pronto pra briga, voltou pro ringue e falou, Você quer isso mesmo? Você quer tanto isso? Porque eu posso fazer o que o Shao não foi capaz. Eu posso quebrar Streak, eu posso levá-lo até o fim. Você quer isso? É isso que você tá desejando que aconteça? Então é isso que vai acontecer. Mas com uma condição. Na WrestleMania, nós vamos até o limite. Na WrestleMania, não vai ter saída. Na WrestleMania, eu aceito. Se for uma Hell in a Cell. E aí, então, o Undertaker aceita. E depois sai caminhando, né? E fica, então, aí esse combate marcado. É, pra quem entende a história de Triple H e Shawn Michaels, sabe por que que o Undertaker tocou nessa ferida, né? O Triple H, ele, a vida inteira, teve uma certa inveja do Shawn Michaels. Ele queria ser o destaque do GX. Ele queria ser o número um. Principalmente depois que o Shawn Michaels retorna. E aí, ele trai o Shawn Michaels justamente por isso, né? Ele queria proteger o Shawn Michaels. Mostrar que ele é o cara, né? Então, Undertaker, insinuando que o Shawn Michaels seria melhor que o Triple H, provoca o Triple H. E é o que convence o Triple H de querer uma revanche. Que a gente viu depois da WrestleMania 28. Seria uma das lutas mais épicas que a gente já viu na história.